Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo ou novo por aqui, já se inscreva se você gostar desse vídeo, desse canal. Já deixa muito like aí no vídeo. Comente aqui abaixo como que você chegou nesse vídeo e por que você chegou aqui nesse canal, tá? Hoje eu vou estar fazendo uma hidratação no meu cabelo bem caseira e bem barata, que eu sei que você tem em casa, tá? Eu vou colocar aqui abaixo pra vocês no box de informações o poder dessa hidratação no cabelo. Então se você tá já preparando seu cabelo pro Natal, pro Ano Novo aí, pro fim de ano, um cabelo grande, forte, fica nesse vídeo aí, aprende essa receitinha caseira que eu sei que vocês vão gostar e todos esses ingredientes você tem em casa, tá bom? E ela garante uma forte hidratação no cabelo, cabelos fortes e hidratados em casa com produtinhos que você tem, que eu sei que você tem e essa vai ser uma receita bem baratinha, tá? Então é isso, fica aí com o vídeo. Então, você vai precisar de um ovo, tá? Se você tiver com cabelo de humectação, que é o meu caso, você coloca um pouquinho de azeite no copinho ou óleo de coco, tá? Porque o meu já tá cheio de óleo de coco que eu deixei ontem. Tá muito frio aqui em São Paulo e eu acabei de arrumar os cabelos da Beca hoje à tarde. Tava lavando roupa, mas já estendi. E aí eu vou preparar... Gente, eu tava tão mal. E aí eu já vou preparar essa receita pra eu poder passar no meu cabelo. É uma receitinha que você tem que passar antes de você lavar o cabelo, tá? Então você faça antes de lavar por causa do ovo, tá? Pra não ficar com cheiro de ovo no cabelo. Então é isso. Pra vocês os produtinhos que eu vou usar. Ó, esse daqui é um creme da Scala. Quem não tem em casa, compra, porque é 5 conto e isso aqui dura muito, tá, gente? Tô falando de um creme pra vocês aí, ó. Que ele é 100% liberado, tá? Pra todos os tipos de cabelo, ele serve como creme pra pentear ou creme pra você fazer uma hidratação, tá? Ele é dois em um. Esse daqui, no caso, ele é de amido de milho, tá? Ele tem amido de milho, manteiga de karatê, que é ótimo pro cabelo, óleo de coco e depantenol. Ele dá uma ultra reparação no cabelo, força e brilho, tá? E com o nosso ovinho aqui, ó, o nosso vinho inteiro, tá bom? A gente tá quase meio que congelado esse ovo aqui. E óleo de coco, tá, gente? Que ele é tão óleo de coco mesmo, que ele até, ó, meio que ficou duro. Eu coloquei dentro dessa embalagemzinha aqui, ó, de muito tempo que eu tenho essa embalagemzinha, porque eu gosto desse pop aqui, ó, papi, sei lá, como que se fala. Então vai ser esse daqui, tá? Você vai colocar a quantidade de creme que você precisa pro seu cabelo dentro do potinho, tá? E você vai pegar e vai borrifar duas, três borrifadas de óleo de coco aqui dentro também. Se não, quem não tiver, não precisa, tá? Quem não tiver esse óleo de coco, porque aqui nós já temos, tá, ó, óleo de... Cadê? Coco e de panthenol, tá bom? Cabelo sujo mesmo, do jeito que tá, tipo o meu. E vamos separar, vamos passar, vamos mostrar pra vocês o passo a passo. Eu espero muito que vocês gostem, tá? É o primeiro vídeo de cabelo aqui no canal, tá? E eu vou, prometo pra vocês que eu sempre vou estar postando aqui algo que eu estou fazendo no meu cabelo super baratinho, que tá dando super resultado. Vocês podem perceber, ó, como aqui tá claro, ó. A raiz tá clara, dá a diferença do preto do cabelo. Para de gritar, por favor. E então é isso, eu vou passar agora e vou mostrar pra vocês. Vocês vão ficar aqui comigo passando isso no meu cabelito. O que eu vou fazer vai ser separar esse cabelo, tá? Em dois ou três, do jeito que você quiser. Eu, quando meu cabelo era mais curto, eu separava, gente, em quatro, cinco partes. Vocês não têm noção. Tô usando até um tônico caseiro no meu cabelo. Estou testando pra ver resultados. Mas em questão de caspa, como eu fiz o Botox, já ajudou muito. Tô, não tive caspa, gente. Já faz muitos dias que eu estou sem lavar a cabeça, tá? Hoje é segundo, eu levei meu cabelo na quinta, pra vocês terem uma noção, tá? Se não tá com caspa, tá super certinho. Ó, você para assim, ó. Pra mim poder, ó, peraí. Mãe, eu passei, olha. Legal, amor. Pra mim poder pentear e poder começar a passar por baixo, tá? Inovar bem as pontas, tá? Nada de passar essa hidratação no cabelo lavado, tá, gente? Porque a gente vai precisar lavar o cabelo. Separa, vai penteando. Seu cabelo. Pra quem não sabe, aqui no canal eu não falo só sobre cabelo. Na verdade, isso é um dos primeiros vídeos, tá? Eu falo sobre vendas de brigadeiro, eu falo vendas de trufa na rua, vendas de bolo de pote, pão de mel. Tudo isso. Agora eu vou misturar aqui a receitinha e vou aplicar no cabelo e vou mostrar pra vocês. Gente, a sua misturinha, ela tem que ficar assim, ó, tá? Bem consistente, tá bom? Aí é bom o que você fazer, você forrar o chão e você abaixar a cabeça, tá? E você ir passando e enluvando bem o cabelo. E é isso que eu vou fazer. A minha colher não era pra ser essa colher de ferro de jeito nenhum, mas é a única que tinha que ter, então eu acabei usando ela, tá? Eu vou fazer, tá? Não reparem pra pessoa, tá? Porque a pessoa tá em casa bem doida mesmo. E eu vou pegar uma blusa suja e vou borrar nesse chão. Aqui, ó. Nem vai ser uma blusa, vai ser uma toalha mesmo, tá? Borrar no chão, vou colocar do meu cabelo de repente, tá? Aí você vai pegar o misturinho, vai pôr na mão. A minha vai fazer, a minha só vai passar aqui rapidinho? Só pra potear aqui o cabelo, a minha tá esquentando o leite. A minha vai te dar, peraí. Vou passar em todo o meu cabelo, ó, como vocês podem ver, tá? Eu vou deixar a Regina aqui mais ou menos uma hora, tá? Catar, foi esquentar o leite, amor. Calma aí. Esse restante aqui na frente. A mãe já vai, bebê. A mãe só vai passar um negócio aqui. Aí o que eu vou fazer agora? Vou fazer um coque bem falsinho mesmo, sem apertar. E vou pôr uma xuxa assim, ó. Só assim, tá? Ô, mãe, vai aí, peraí. Tá, entendeu? Tá ficando dodói, né? Aí eu vou deixar a Regina aqui mais ou menos por uma hora. Daqui uma hora eu volto, porque eu acho que ela já vai estar dormindo e mais calma. Peraí. Nessa hidratação vocês vão ver como o seu cabelo vai ficar mais rígido, mais forte, vai ficar mais grosso. E ela é muito boa e super baratinha. Dá muito bem pra fazer em casa. Você pode fazer uma vez por semana, se o seu cabelo estiver muito fraco. Ou se ele já estiver ok, duas vezes por... É, duas vezes... É, 15, 15 dias. Duas vezes por mês, tá bom? Então é isso. Quando eu lavar o meu cabelo, eu venho aqui e mostro pra vocês os produtos que eu vou usar. E a finalização. Duz, aqui tá muito frio. Acabei de dar janta pra beca, ó. Janta. E aquele combo de antialérgico. Vitamina. D, que mais? D, dois conjex. E ainda tô esperando dar um tempo pra me dar um remédio pra não dar febre nela. Porque, gente, ela tomou banho hoje de tarde e eu arrumei o cabelo dela. Mas tá muito frio. Então, tipo, ela já ficou resfriada. E eu tava. Aí hoje eu melhorei. Então, tipo, ela pegou de mim. Eu já fiz também um chazinho, já dei pra ela. Aí eu tava gravando naquela hora. Ela tava enchendo o saco, tadinha. Aí o que eu fiz? Passei, pedi pro Rafa fazer uma mamadeira. Ele fez. Aí agora ele foi tomar banho. Tô deixando agir até agora o produto no meu cabelo. A receitinha caseira, né? E ela tá ali. Ela já acabou de almoçar. O diantar comeu bem pouquinho. Mas comeu e tá tomando refrigerante agora também. Coisa de criança, né? Aí ela tomou madeira. Jantou. Tá tomando refrigor. Agora tomou chá. Tomou os remédinhos dela. E eu tô aqui esperando, gente. Pra quem não me segue lá no Instagram, me segue. Porque eu sempre tô por lá, viu? Vou deixar aqui pra vocês na tela no Instagram. Me segue lá. Que eu sempre tô postando por lá. Aqui no canal, tipo assim. Eu gravo. Mas tem dias que fica muito difícil de gravar pra editar. E meu celular tem pouca memória. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo, é... Eu vou deixar anotado todos os vídeos que eu quero gravar. E vou deixar programado pra eu poder ir gravando e soltando aí no canal. Porque desse jeito, gente, não dá. O canal Através dos Doces, gente. É o seguinte. Essa semana vai ter vídeo novo também, tá? Vídeo de eu produzindo. Amanhã mesmo eu já vou fazer a massa do pão de mel. Tem um chocolate lá novo também. Que eu vou dar dica pra vocês. Que ele tá baratinho. Tá em conta. Pra vocês poderem ganhar o pão de mel de vocês. Pra vocês poderem fazer as trufas. O que vocês forem fazer. Mas no meu caso, amanhã eu vou tá fazendo pão de mel. E eu tenho que comprar leite condensado. Gente, esse vídeo não vai ser só sobre cabelo. Tem gente que vai criticar. Mas tem gente que gosta. Ela tá saindo do banheiro. Eu vou tomar banho. Gente, então o shampoo que eu vou usar vai ser esse aqui, tá? Que eu tô usando já faz muito tempo. E ele é muito bom, tá? Tanto que ele já tá menos da metade. Bem menos. E a máscara que eu vou usar vai ser essa daqui, tá bom? Pra vocês lavar bem a raiz, tá? As pontas já estão protegidas com a hidratação que a gente tá fazendo. Então não precisa de pré-shampoo. E depois você vai usar a máscara, vai deixar por três minutinhos, vai enxaguar, pentear debaixo do chuveiro, tirar o excesso d'água. Aí você finaliza como você quiser. Eu no meu caso vou finalizar só com o secador, tá bom? E eu não vou fazer chapinha hoje. Então vou deixar pra mostrar pra vocês amanhã de manhã, quando eu já fiz a chapinha, o cabelo todinho selado certinho. E eu vou falar pra vocês o que eu percebi do meu cabelo, tá? Assim quando você já passa essa hidratação que você tá fazendo caseira, você sente que o cabelo já pega uma força. Você vê que o cabelo já fica mais rígido. Então é ótimo pra cabelo que tá quebrando, cabelo que tá fino, tá? Aposto nessa receitinha aí. Já tem uma boa, como que fala? Escovada no meu cabelo, tá? E eu usei esse protetor térmico aqui que eu vou fazer escovo de mesmo, tá? Ele é da Sedução Diva Wow. Ele é um cronograma 3 em 1. Ele tem hidratação, nutrição e reconstrução. Na verdade ele é um living, tá bom? E ele tem termo ativado. Então ele é um protetor térmico, tá bom? Pra mim poder tá protegendo o cabelo, pra mim poder tá fazendo a escova, tá? Porque no caso eu vou fazer só a escova mesmo. E aí eu vou ver o resultado. Eu falei pra vocês que eu ia fazer chapinha, mas eu tô dando uma pausa na chapinha por esses dias. É só mais quando eu vou sair, mas como hoje é segunda, então vai ser terça, quarta, quinta e sexta. Eu não vou fazer nada de importante assim pra ficar o cabelo super arrumado. É mais coque mesmo na minha vida. Então eu vou tá fazendo só a chapinha, porque eu gosto do volume que fica quando ele fica liso. Ele ainda fica com volume legal. Pra mim fazer o coque, ele fica meio gordinho. No dia de amanhã eu vou fazer o coque e vou mostrar pra vocês, tá? Então é isso. Já vou preparar agora o meu secador aqui e vou secar. Quando ele já tiver secado, eu venho aqui e venho mostrar pra vocês, tá? Eu vou usar essa piranha aqui, ó. Pra eu poder tá separando o cabelo. Ó. Vou separar assim, ó. Posseira no nariz, gente, ó. Já vou secando bastante embaixo. Posseira no nariz, gente, ó. Então, esse é o meu cabelo só seco no secador, tá? Ele tá bem armado, como vocês podem ver. Na verdade, ele fica assim, meio que armado assim, um pouco. Mas por ter botox e tal, ele tá ótimo, tá? Então, agora eu vou fazer a escova e vou vir aqui mostrar pra vocês ele já finalizado. Ignorem minha cara, já tá de noite. Tô super cansada. Tô com a blusa do boy aqui de frio, pijaminha. Tô super cansada. Aí agora eu vou separar novamente o meu cabelo. E vou fazer a escova. A escova que eu uso, gente, é uma escova bem simples, tá? Não tem nada de novo mundo na minha escova, não. Olha o meu cabelo. Tá crescendo, tá? Começando a se desenvolver agora. Acho muita merda. Tchau, tchau, tchau. Aí já fica mais, ó, mais baixinho, mais lisinho. Vou fazer então do meu cabelo vir aqui mostrar pra vocês os resultados. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Gente, esse é o meu cabelo, ó, já escovado, tá? Na verdade, ele só tá escovado. Eu não fiz nenhuma chapinha nele. E eu percebi que ele tá mais rígido, mais forte e bem brilhoso. Ele tá curto, porém, ele tá crescendo, tá? E isso é o propósito, crescer com força, tá? Vocês podem perceber que tem muita partezinha assim, ó, porque o meu cabelo tá se recuperando de um corte químico, tá? E eu tô fazendo tudo caseiro em casa pra não ficar dependendo de produtos, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aquele like legal pra ajudar a amiga aqui. Inscreva-se no canal aqui embaixo, ativa o sininho. Compartilha com a amiga aí que tá precisando de dar uma ajuda aí no cabelo, que tá precisando de força no cabelo. E me siga lá no Instagram. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.